Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o quê? Eu não sei falar nada na minha vida. Não, não. Sério, eu não sei. Agora eu vou bafhar a outra, só que eu quero quebrar. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Eu me agradeço a nossa série por vida. A gente vai voltar. Vou voltar. Vamos lá. Vamos lá pra gente. Vamos lá pra gente. Vamos lá. Vamos lá. A senhora Eva, não? Ah, não é? Amém, tá? 彼 Deixa eu ganhar uma ideia de dinheiro. Mas a gente... Eu realmente não deixei para ti. É uma ideia de direita. Eles numa摰ada. Olha lá. Vamos lá primeiro, Lluz. Vamos lá. Vamos lá. Eu amo. Porto onze cara. Eu gosto de quick. Eu tira keluar. Você sabe que é uma marca azul? Eu acho empurrada. Eu gosto de rodas. done que eu安全amente. Me gusta muito, P ticker. Eu gosto inserida de cima. Ou você pode sair só aí. Exatamente. Cara, tchau parece muito interessante. Nunca visto um dressinho. Eu gosto disso. E, Rajiv? Sim, mas se você quiser um outro outfit é um pouco mais difícil. Porque se não é um pouco mais difícil. Você pode ser muito largo, você pode ser um pouco mais de forma de embracar. E você pode ser um pouco mais de detalhes. Porque você pode ser um pouco mais difícil. Mas você pode ser um pouco mais fácil. Você pode ser um pouco mais legal. Você pode ser um pouco mais fácil. Quer dizer, você pode ser um pouco mais Mas eu aprendi a Turquia com a minha vanaf cabeça, não sei que eu não sabia, mas é super legal. Então, o ETAZ é um designer de ETAZ, um killer. Portanto, eu não penso em que o ETAZ é com um outfit tropical, mas é perfeito. Sim, ponto P. Sim. R-Rashad. O que? Eu não gosto disso, mas... O melhor do ser a Abo. Vamos para o seguinte. O seguinte que eu conheço a Awe. Essa aqui está... Joste, não? Nós temos Joste. O que você pode fazer? O que é de R-Rashad? O que é de R-Rajif? Eu não sei como é de R-Rashad. Sim, eu não sei como é de R-Rashad. Sim, eu sei. Eu sei que... O que é de R-Rashad? 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 Eu sou de R-Rashad E não me preparado com o que é de R-Rashad Eu me lembro de ser... Umas coisas novas. Então o que é de R-Rashad? Eu não sei. Eu vi várias versões de... Eu não sei. 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 Eu sou um grande fã de Justin. Mas eu me lembro que eu não me lembro que o senhor fala que é uma amiga de Hotels, de Kaeli Jenner, e quando eu me lembro que o senhor falou que é muito de Hotels, e também que eu gosto muito de Hotels, e gostas de ser bem, estranho, normal. Então eu sempre me lembro que o senhor falou um pouco mais, Então, a parte que eu gosto do outfit, eu acho que a parte de cima da sua pele é quase que a pele da sua pele. Uma pele muito pequena, vai ser maravilhoso, vai ser legal. Mas eu não gosto de a parte de cima da pele marrom. Eu não gosto completamente da pele. Mas se você tiver uma pele com uma pele lenta, vai ser legal. Mas eu acho que a gente não é mais legal. Ok, não sei아요. Eu gosto de lutar, conversando sobre para a pele motti da pele. O conforme o tipo do que faça tutela depois das pele passar. Então, é o que eu gostei disso. De modo, eu gosto de fazer um rock com o do top de cada pele e sobre a pele. Então, nós gostamos de fazer um rock. De modo que eu gosto de dar como burrice. Mas eu gosto de fazer uma pele não de seasoning. E eu gosto API e eu gosto famosa. Eu gosto de entender. Isso comigo bem mais for isso, eu conheço. para completar o look do seu estilo elegante. Eu gosto. Bom, vamos para o último... ou para o último... vamos para o último conhecimento... que é... que é... que é... que você entende? Ok. Bom, vamos para o último... vamos para o último conhecimento. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. como digo... elegancia. Eu gostei muito IFES por trás. O que é que é muito bonito? Muito bonito mesmo. É claro que não é verdade... que não é verdade. Sempre seistei vindo longe... muito alto e sempre sempre se olhou. Encantado. Nunca se veia o que é sexy. Fácil. Então... Eu gostei. Isso é ótimo. Eu gostei. Muito bom. Radjeef? A mim, personalmente... O que é que eu digo? Sim, pessoalmente. A parte de trás, não é guilty. Mas a parte de trás, é guilty. A parte de trás, é muito sexy. Seja com o outro outfit. Seja com os heels. Seja com as tatuas. Seja com o outro outfit. A blonde hair, é incrível. Mas a parte de trás, é incrível. Mas a parte de trás, é incrível. A parte de trás, é incrível. Mas a parte de trás, é incrível. Mery. Stop e dry. Para a obra. Legs for days. Lila, com o seu colo. Não tem um fã de lila, mas roupa bonita. E tatuou e cabelo. Minha garota é muito simples. Não precisa ser roupa para mostrar como é. Ei. Minha garota. Minha garota. Minha garota. Com o outro tipo de velho figla. Mas isso é incrível. Sua imitação. E sem dúvida. Não é culpado. Sim, sim. Ela é muito bonita mesmo, por certo. Bom, me chamo vocês. Obrigado, Rachadi, Mary, Rajiv e também Leo. Obrigado, vocês são três saboteias e fortes no começo. Obrigado para... e sostenem que vocês fazem uma temporada de Hashtag Seguimi. Obrigado por assistir a Fashion Court. Mas claro que o Rachadi, nesse momento que tem uma ideia, não se sostenem também mesmo, então ela faz algo. Nós contamos com vocês na temporada de Hashtag Seguimi. Sim, sim. Segura, segura. Bom, assim, nada menos a marca final para a Lugida Trata. Hashtag Seguimi. E Fashion Court, com a temporada aqui, está o último Fashion Court para a Season aqui. Mais uma outra edição muito interessante para a Lugida Trata. Hashtag Seguimi. Que vem de repetição. Awe, seis horas, e amanhã no stay back, dois para três. Guarda, siga todos com o positivo. Tchau. 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 Tchau.